São 12 estádios, 6 deverão ficar prontos até o fim de 2012, começo de 2013 para a Copa das Confederações. Os outros 6 deverão ficar prontos no fim de 2013, começo de 2014 para a Copa do Mundo. Portanto, os 12 estarão prontos para a Copa do Mundo em 2014. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza não estarão prontos para a Copa das Confederações. Manaus, Cuiabá, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Natal.